Calô, calô! Calô, calô! Tem vários, né? Mais um que não sai da memória e com certeza foi muito marcante. Foi o jogo contra o Fluminense em 2012, onde nós estávamos disputando o título e acabei fazendo o terceiro gol, que foi muito marcante, aos 43 do segundo tempo. E isso está na memória e foi um jogo especial. O jogo mais especial, jogando independência da minha carreira, foi o jogo de Tijuana, né? Portas final da Libertadores de 2013, o histórico pênalti aos 48 do segundo tempo. Então, muitas emoções nesse jogo e muitas emoções vividas também nesse estágio. Grande abraço, torcedor! Não, partida especial é a final da Copa do Brasil, porque foi uma final importante para o clube. Nessa final a gente conquistou o título, então essa partida vai ficar marcada aí para mim. Calô, calô! Calô, calô!